Eu tô com um revertério, assim, ó, com vontade de vomitar, o Gabriel vomitou horrores essa noite, então... Uma virose me pegou de jeito, assim, ok? Do avesso. Não consegui fazer absolutamente nada. Nossa, Deus, um mal-estar, um enjoo, parece que eu tô grávida, eu não tô grávida, tá? Não tô grávida de jeito nenhum, mas parece aquele enjoo de gravidez, sabe? Misericórdia, qualquer cheiro, enjoo, tudo enjoa. Nada de proteína, nada, gente, nada. Assim, ó, certeza que eu tô perdendo o resto de um pouco de massa magra que eu tenho. Começando mais um vídeo aqui no canal, nesse lugar maravilhoso, que porém estamos deixando agora, a gente vai embora, gente. Sem condições de ficar. Foi um terror essa noite, quem assistiu o último vídeo viu, que foi um terror, não deu certo, imitaram por tudo. Elas estão bem ruinzinhas, com vômito, com diarreia, e eu e o Gabriel começamos a ficar ruins também. Eu tô com um revertério, assim, ó, com vontade de vomitar. O Gabriel vomitou horrores essa noite, então, fazer o quê? Quem vê, pensa que tá tudo bem, tudo certo, mas não comeram nada, não quiseram comer nada. Né, filhas? E aí, fiz paraíso aqui, eu tô aqui embora. Meu Deus, gente, que dó. Olha esse dia. Ai, que ódio. Aproveitando os últimos momentos aqui, tem um parquinho aqui do lado da lagoa. Ai, gente, tem passeio de charrete. Fazer um curtir tanto, assim, ó. Que é isso, galera, mioco. Tamo indo pra casa, já foi feito check-out. Tamo ruim, eu tô quase vomitando. O Gabriel já vomitou algumas vezes. Pra casa. Começando mais um vídeo aqui no canal. Minhas pituquinhas. Gente, tamo indo no pediatra agora. Eu não gravei ontem, nem antes de ontem. A Thilis foi pegar, filha. Porque tava ruim, ainda tô ruim, gente. Uma virose me pegou de jeito, assim, ó. Fiquei do avesso. Não consegui fazer absolutamente nada nesses dois dias. Fiquei assim, até ontem, pra eu dormir, tava enjoada. Acordei enjoada hoje. Assim, só por Deus. Vamos ver como é que vai ser o dia hoje. Se Deus quiser, eu vou conseguir comer direito. Porque, assim, não tô conseguindo comer. Emagreci, fui pesar hoje de manhã. Mas, assim, ó. Não tô comendo. Simplesmente não tô comendo. Não tô conseguindo comer nada. Não tô com ânsia aqui, ó. Mas é isso. Pediatra agora. Elas têm consulta a cada quatro meses. A Thilis tá ali. Bom dia. Bom dia, Thilis. Partiu. Que milagre. Vocês não estão ali chorando? Eu estou amando aqui. Tá bem, né? Tá boazinha. O que a doutora Margarete vai fazer? Tu que, tu que, tu que? É? Gente, voltamos agora no médico. A Serena foi um anjinho. Coisa mais fofa do mundo. Comportou lá. Não chorou em nenhum momento. Deu abraço na médica. Mas a Laura... Porque domingo a gente foi no PA. Tentaram fazer acesso nela. Manipularam ela. Já sofreu demais, né? Ficou mais tempo na UTI. Passou por mais cirurgias. E tudo isso fica no subconsciente. Enfim. E aí ela chora muito, muito. Ela, tipo, ela fica apavorada. Ela olha pra médica, assim, com pavor. Do tipo... Me tira daqui, pelo amor de Deus. É um pecado. E eu tô deitada aqui. Que, gente, ainda não tô bem. Não é uma uva. Não consigo comer nada. E o potinho de uva aqui tinha umas... Umas 10 uvas. E é isso. Eu me sinto super mal. Porque eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo aqui fazer o projeto, sabe? Me incentivar de alguma forma. Mostrar minha alimentação. Mostrar meu exercício físico. Que essa semana eu não fui absolutamente nem um dia. Eu tô ruim a semana inteira. E eu pensei assim, não. Hoje eu vou acordar melhor. Eu vou conseguir fazer cardio. Eu vou conseguir treinar. Vou, nossa, me alimentar super bem. Acordei enjoado. Num nível, assim, ruim, ruim, ruim. Ainda tô, sabe, lesada. Só de subir a escada eu já fico querendo vomitar. Aí eu peço perdão. Pra quem tá fazendo o projeto, gente, continuem. Pelo amor de Deus. Só continuem. Assim que eu melhorar, eu vou voltar. Eu não esperava, né, gente? Não me espera que aconteça algo assim com a gente. Mas continuem. E, gente, deixa eu mostrar essa caixa aqui. Que a ganhadora do primeiro lugar vai ganhar, tá? Por isso que eu falo. Se dediquem ao projeto. Eu não tô conseguindo. Tô bem ruim ainda. Porém, vocês se dediquem. Porque vai valer a pena. Primeiro lugar. É, vai ganhar, além de suplementos da Oficial, da Growth, vai ganhar essa caixa recheada com todos os sabores de barrinha da Bold. Mais esse Bold Tube aqui, ó. Que é delicioso. Temos três sabores. Todos os sabores de barrinha possíveis. Olha que delícia. Então, assim. Esse aqui era pra mim, tá? Mas eu vou deixar guardado pra enviar pra ganhadora. Do primeiro lugar. E se vocês forem comprar no site, tem essa Bold Tube aqui que é a minha paixão do momento. Só que essa aqui, ela tem seis gramas de proteína só. Em relação às barrinhas. As barrinhas tem vinte. Essa aqui que é a mais fininha, que tem doze e treze. Então, assim. Eu super indico vocês comprarem no site essa caixa. Essa aqui que é a mista. Que daí vem vários sabores. Essa trinha aqui também, ó. Ela é menorzinha. Também tem quatro sabores. E tem a caixa do Best Seller também. Que são os sabores mais vendidos. E aí vocês tem cupom de desconto lá que é Flex. Cupom Flex dá 10% de desconto na compra de vocês. Mas, assim. Se vocês quiserem mandar ver aí no projeto. Vocês podem ganhar essa caixa aqui, ó. Este é a dona de Bold. Agora, olha só que amor que as meninas ganharam da Bummies. Da Fraudinhas que elas usam. Essa canequinha de plástico. Muito fofa. Elas vão usar muito. Um chocolate tortuguita. Que delícia. E giz de cera. Pra pintar. Elas amam pintar. Maravilhoso. Muito fofo. E agora que eu vi a doze, que aí o copinho. E tinha esses desenhos aqui dentro pra elas pintarem. Que amor, gente. Que fofura. Dá pra elas pintarem até isso aqui, ó. Gente, olha tudo isso que eu vou comer. Não tô conseguindo comer. Um arrozinho com estrogonofe de frango. Um pouquinho de batata. Não vai. Não vai, gente. Meu pai. Olha só a tia Rô e a tia Liz procurando ovinho. Que o coelho deixou pra ela. Olha o que eu... Não, isso não é que eu saio fora. Vou comprar o que eu vou fazer. Olha aqui, o que eu quero. O que eu quero pegar aqui na rádio só. Será que não tá em mim? Dentro? Aí tá frio. Será? Ah, tá frio. Tá na academia? Ah, não vale. Tem mais um. Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um. Olha aqui. Será que é um Califórnia? Ele tava na porta. É o arroz, eu... Ah, gente! Tá muito fácil. Esse é o da Rô. Esse é o da Rô. Quem que acordou, mamãe? Quem que acordou do soninho? É? Acordou chorando, filha? Oi, mãezinha. E o que a Serena tá comendo? Ameixa. Ameixa? Que gostoso, filha. Gostoso? Gostoso, né? Laurinha, quer ameixa? A mãe tá comendo, ó. Não tem, gente. Tô ruim. Nossa, Deus. Um mal estar, um enjoo. Parece que eu tô grávida. Eu não tô grávida, tá? Não tô grávida de jeito nenhum. Mas parece aquele enjoo de gravidez, sabe? Misericórdia. Qualquer cheiro, enjoo. O cu nojo enjoo. Subir a escada me baixa a pressão. Eu tô aqui na cama um pouquinho. Depois vou levantar. Eu tô com tosse ainda. Além de tudo. Depois vou levantar. Tomar um belo de um banho. Bem quentinho. Pra ver se dá uma vigorada. Porque olha, Jesus amado. Tomei um banhozinho agora, gente. Pra ver se dá um up. Coloquei meu roupão novo. Acabei de ganhar esse roupão. Acho que é uma aqui da OIS. Olha só que legal. Eles mandaram esse press kit. Pras influenciadoras, né? Pra... E não sabe, eu sou embaixadora. Uma das embaixadoras da marca. E eles mandaram os quatro absorventes. E também esse roupão. Né? Junto. Que é da iniciativa Meu Fluxo dele. Super legal. E agora vem escrito na embalagem. É P, M, G e X, G. É de acordo com o fluxo, sabe? Tem um maior ainda, que é o X, X, G. Que é bem grandão. E, por exemplo, eu uso o P no início. No final do meu ciclo. E esse aqui no meio. Que é o fluxo mais intenso, sabe? É muito maravilhoso. Porque não tem erro pra comprar mais, sabe? Você pode pedir pro maridão comprar. Que o marido, geralmente, o marido e o namorado não sabe comprar. E você fala, amor, eu quero um Always M. Não tem erro. Pronto, tá aqui, ó. Não tem como errar. É muito legal essa iniciativa. Se vocês quiserem dar uma olhada no... Descobrir, né? O absorvente certo pro seu fluxo. Se quiserem escanear o QR Code aqui. Muito legal. Mas eu tô... Tô chique aqui com meu roupão. Gente, tô aqui secando meu cabelo. E a terceira é a refeição. Eu só tô conseguindo comer coisa assim, sabe? Geladinha. Fresca. Quando é comida quente, dá três tipos de ruim. O almoço mesmo eu tive que empurrar. Porque tem que comer. Coisa. Ainda dói o estômago. Olha ali. A drama queen. Filha, papai tá aqui, filha. Meu Deus. Eu só quero cola, cola. Vamos ali pro papai, ó. Vem. Olha. Você tem que sentar junto pro papai. Que é o colo e que ele fique em pé. Vem pro papai. E você acha disso, Lalinha? O papai é o papai. Amanda tá baba? Dá pro papai a mão. É. Quero ver, quero ver. Olha ali, brincando com o vestido da vovó. Vem, Serena, vem. Ai, que linda. Cadê a vovó? Agora a Laurinha. Agora a Laurinha. Vai. Vai. Corre. Corre pra lá. Corre pra lá. Pra lá. Vai, filha. Vai. Vai. Mulher Maravilha. Que linda. Cadê a Laurinha, Silena? Cadê? Cadê? Meu Deus, neném. Acho. Acho. Olha isso, pessoal. Tô mamando mamazinha agora, né, filha? Laura, mama o mamazinho. Você vai mamar o mamá da mana? Ó, filha, mama. Gente, seria bom se tivesse um mamá pra mim também. Ai, não consigo. Não comi nada. Comi um pedaço de frango desse tamanho, pra não dizer que eu não comi. Juro, chega a me arder. Arde minha garganta de náusea, de enjoo. Não, amanhã eu vou acordar bem. Olha como ela é linda, pessoal, fazendo bombinha. Inspira, Silena. Agora você, perda. Ai, que linda, filha. Espera um pouquinho pra apertar. Mais um, útil. 2, 3 e... Nossa, que linda, mamãe. Agora esse aqui. Vamos lá, Laurinha. Elas precisam fazer bombinha de aerolimplê. Agora você, esse, esse. Esse, aperta, aperta. Além de tudo, né? Tão com tosse também. 2, 3 e... Acho que pegou tudo. Gente, as meninas foram dormir agora. Gabriel vai ter um churrasco aqui em casa, com um monte de amigo dele. E eu já tô aqui de pijama. Vou ficar por aqui mesmo e peguei uma maçã que é o que eu tô conseguindo comer. É fruta. Nada de proteína. Nada, gente. Nada aqui. Assim, ó, certeza que eu tô perdendo o resto de um pouco de massa magra que eu tenho. Que ódio. Mas é isso, gente. Eu vou pré-editar esse vídeo. Se vocês curtiram o dia de hoje, mesmo sendo dessa forma, Mesmo sendo enjoada desse jeito, Deixe seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo melhor, se Deus quiser. Valeu.